Eu tenho um carinho muito especial pela área continental de São Vicente, porque foi depois de todo o episódio que aconteceu na Ponte dos Barreiros, quando ela foi fechada, como jornalista eu acompanhei tudo o que aconteceu. A ponte foi fechada depois de uma reportagem que a gente fez mostrando que podia acontecer uma tragédia. Acompanhei todo o sofrimento dos moradores. Então, foi depois desse episódio que acho que foi a gota d'água que eu falei assim, vou para a política, vou ver. A minha indignação me trouxe para cá. Então, eu tenho todo o carinho especial e vamos ajudar sim, vamos buscar recursos para ajudar a área continental também de São Vicente.